Epidemias acontecem em sociedades o tempo todo, e nem todas elas são virais. Por mais que os problemas sanitários sejam um grande problema para a humanidade, comportamentos em massa também podem se tornar um problema para uma comunidade. Afinal, ninguém gosta de uma Maria vai com as outras, né? Porém, casos de histeria coletiva não são muito bem controlados pelo nosso psicológico, e costumam sumir com o tempo. Pensando nisso, criamos uma lista que incluiu 5 histerias coletivas completamente bizarras, que tomaram conta de alguma sociedade no passado, e logo desapareceram. E em quinto lugar, a Coriomania. Em 1374, dezenas de vilarejos ao redor do rio Reno foram assombrados por uma praga mortal, a Coriomania. A epidemia fazia com que dezenas de aldeões se locomovessem pelas ruas pulando, sacudindo e pulando ao som de uma música que as demais pessoas não conseguiam escutar. A vontade era tanta, que eles não conseguiam comer, e dançavam até os pés ficarem sangrando. Essa praga varreu o campo por um momento, e logo sumiu de vista. Segundo pesquisadores, é possível que o problema tenha sido resultado de doenças psicogênicas em massa, causadas pelo medo e depressão. Sobretudo neste período histórico, muitos vilarejos lutaram contra a fome devastadora, quebras de safra, enchentes dramáticas, e diversas outras catástrofes. Em quarto, a epidemia do riso. Cerca de 95 alunas, de um internato para meninas em Tanganyika, foram atingidas pela praga do riso, em 1962, obrigando o colégio a fechar as portas por dois meses. Porém, a histeria não parecia ser tão engraçada assim. Segundo relatos históricos, a gargalhada incontrolável começou em três estudantes, e foi se espalhando. Os sintomas depois, se transformaram em crises de choro, ansiedade, medo de ser perseguido, e relutância a ser controlado. Ao que tudo indica, a praga se transmitia pelo toque. Posteriormente, a doença se espalhou para uma fila local, e atingiu um total de 217 pessoas. Pesquisadores apontam para a existência de uma doença psicogênica, mas sem causa registrada. Em terceiro, Dromania. Você já ouviu falar em Dromania? Esse é o nome dado a um impulso incontrolável de viajar, caracterizado como turismo patológico. Uma epidemia desta doença, atingiu a França entre 1886 e 1909. E o primeiro exemplo de um paciente, teria sido o instalador de Gaijian Albert. Ele foi internado no hospital após a volta de uma viagem em 1886. Segundo os médicos, o homem se encontrava exausto, e não se lembrava das suas aventuras. A Dromania de Gaijian Albert, teria começado depois que ele se separou ilegalmente do exército francês, e foi obrigado a vagar escondido pela Europa. Essa história, acabou inspirando o surgimento de outros casos de Dromania na França, que desapareceu aos poucos em 1909. Em segundo, a síndrome de retração genital. A síndrome do couro, ou da retração genital, refere-se ao medo irracional de que a genitalia estaria se retraindo no corpo. Existem epidemias de histeria em massa desse gênero, desde 300 a.C., com prevalência na África e na Ásia. Os sintomas são acompanhados de ansiedade severa, e medo de perca de capacidade sexual. Um surto recente, aconteceu em Singapura no ano de 1967. Na época, mais de mil homens, usaram pinos e grampos para tentar impedir o encolhimento do pênis. Apesar de ser um problema que afeta mais homens, mulheres também podem achar que os seios estão desaparecendo. Segundo psicólogos, a síndrome de couro, muito tem a ver com aspectos culturais e pressão sobre o sexo. E em primeiro, a histeria motora. Durante a Idade Média, existem diversos relatos, que indicam a existência de uma histeria motora. Em diversos conventos, que faziam com que as mulheres apresentassem sinais de possessão demoníaca, ou até mesmo, ficar miando como um gato durante a noite inteira. Este período de mau comportamento das freiras, durou cerca de 300 anos, e começou em 1400, afetando toda a Europa. Em 1749, uma mulher foi decapitada em um convento em Udesburgo, na Alemanha, pela suspeita de ser uma bruxa, após episódios de desmaio e espumar pela boca. Segundo estudiosos, o estresse causado pelas rígidas normas religiosas, e a cultura de crenças no transe e na possessão, fizeram com que esses episódios fossem vistos como uma epidemia de histeria motora na igreja. E espero que tenham gostado de mais este vídeo. E se vocês gostaram, deixem o like, e compartilhem nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se, e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado, a todos vocês que nos acompanham, e até o nosso próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto